O Contorno Norte foi inaugurado há poucos dias e as passarelas foram construídas para as pessoas atravessarem de um lado para o outro. Vários acidentes aconteceram já no Contorno Norte, inclusive uma moça foi atropelada por um veículo e continua em estado grave em um hospital aqui de Maringá. O cenigrafista Alain Joni registrou uma mulher que preferiu arriscar a vida atravessando fora da passarela. Veja que a passarela estava ao seu lado. Outro flagrante registrado pela nossa equipe foi desse senhor que estava próximo da passarela no Conjunto Neibraga, mas ele decidiu arriscar a sua vida atravessando pela rodovia. Segundo ele, foi a pressa que fez atravessar fora da passarela. Isso aí é o principal, é a passarela. É que eu olhei, como está muito distante, eu achei que daria, né? A causa de muita distância, não é arriscar assim também não. Você está em movimento, é aqui que a gente dá a volta, sem dúvida. Mas é muito perigoso, senhor. Eu sei que é. E eu vi que você ia me fazer isso, perguntar esse negócio ali, mas que eu esperei o caminhão lá embaixo, que estava apontando lá, para poder passar. Mas não é a causa de coisa, não. É que eu estou com muita pressa. Estou indo no postinho, estou com pessoas meio com problemas, então tem que ir no postinho buscar um negócio para a mulher lá. Mas às vezes a pressa pode custar a vida de alguém. Não, sim. Sim, eu te agradeço muito, tá? Já essa senhora estava usando a passarela e acha muito importante. Eu acho importante, porque aqui a gente vê que é perigoso, né? A gente sabe que tem muitos acidentes aqui. E a melhor forma, a gente perde um pouquinho mais de tempo, mas pelo menos passa com segurança, né? A senhora não arriscaria atravessar aqui o Contorno Norte? Não. Com certeza não. Minha vida é mais preciosa, né? Então a senhora prefere utilizar aqui a passarela? Com certeza. Todos deveriam ter essa consciência e passar pela passarela que já foi feita para isso, né?